Eu, quando eles tocam, às vezes, apetece-me não cantar. Posso ouvir? Não posso. Parece mal, não é? Então, quando entra aqui o saxofone, que é uma coisa... Depois aquilo, dá-lhe os ajustes no piano... Está descansado, não é? Filha, ainda tens muita nota para tocar. Eu costumo dizer... Deram-me canções com muita letras. Há muita palavra, há muita palavra, há muita palavra. Nossa Senhora, se um dia isto, se... Coiso? Eu troco... Não, rezem por mim, para isto não acontecer. É por isso que eu tenho aqui esta ajudazinha, se for preciso. Não tem sido preciso até agora, mas eu hoje pensei... Isto vai ser transmitido pelo YouTube. As pessoas estão em casa a ver e dizem assim... Ela enganou-se. Estão com a letra à frente. Antes que eles diziam, ela enganou-se, tenho aqui a letra. Não, não tenho olhado, não tenho olhado. No dia 4 de junho de 2086 Talvez possamos sentar-nos a falar de quê? Não sei Do que fizemos da vida, se a vivemos bem ou mal No dia 4 de junho de 2080 e tal No dia 13 de março de 2000 e o que quiser Pode ser tu a marcar, pode ser tu a escolher Talvez possamos deitar-nos a fazer não sei o quê Talvez amor com a alma que o corpo já não se vê Eu sei, já percebi Acabou Eu sei, é sempre assim Mas ficou Aquilo que te dei E o que me deste em mim Também o que não dei foi assim Se achas que é tarde demais Pode ser quando puder Por me ajai esta noite Num jardim de mal me quero Ou no meio da avenida Deserto ou com multidão Já pressenti o momento Já cabrei em ilusão Eu sei, já percebi Acabou Eu sei, é sempre assim Mas ficou Aquilo que te dei E o que me deste em mim Também o que não dei foi assim A 29 de agosto de 2000 e o que entender Talvez possamos olhar-nos como da primeira vez Contar a história de novo Ou dar-lhe só o final Se não puderem nessa data Pode ser noutra Que tal Se não puderem nessa data Pode ser noutra Que tal Muito obrigado Gosto muito destas palavras Obrigado a Madureira Gosto muito Gosto muito Muito, 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 muito Muito, muito, muito Muito, muito, muito